Oi, eu sou o Ricardo e seja muito bem-vindo ao Tibia Papo. E eu preciso que você comente nesse vídeo, a sua opinião é extremamente importante e espalhe o conhecimento desse vídeo nos grupos das guilds, porque é importante isso que eu vou falar agora. Se você entrou nesse vídeo é porque você é jogador de Tibia e você se preocupa com o que vai acontecer no futuro. O futuro no qual nós não sabemos o que vai rolar. Mas sabe uma coisa que você pode ter certeza pra qualquer momento da sua vida e futuro? Que os melhores cões estão no Rei dos Cões, o link está na descrição. Qual é o motivo de eu estar produzindo esse vídeo aqui nesse momento? A Cipsoft postou hoje, novembro 13 de 2020, que nós teremos o Monster Rampage, que é aquele evento onde eles sumonam bichos, o servidor tenta blocar, aquela brincadeirinha no teste server. Significa que o teste server está chegando ao fim. E com ele chegar ao fim, nós temos uma grande pergunta. Beleza, tem bichinho novo, tem itensinho novo, mas cadê o balanceamento de vocação? O que vocês decidiram? Segura minha mão aqui que nós vamos voltar no tempo. A Cipsoft disse tempos atrás, nós adoramos o feedback da comunidade, e aprendemos muito e crescemos muito em relação a isso. Mas nós ainda não batemos o martelo. E é aí que mora o problema. A Cipsoft ainda não bateu o martelo sobre o balanceamento de vocações. Basicamente, a última coisa que nós soubemos é que eles vão fazer o balanceamento, mas a gente não sabe se aquilo que nós testamos no teste server de balanceamento de vocações, que é diferente desse teste server, vai acontecer de verdade. Porque nesse teste server que a gente está jogando, não tem o balanceamento implementado. Ou seja, a Cip ainda não bateu o martelo, a Cip ainda não decidiu. Qual é o problema disso tudo? É eles fecharem o teste server sem implementar o balanceamento de vocações, ou nem implementarem o balanceamento de vocações agora. Dessa vez, nós da comunidade do Tiba estamos totalmente no escuro. Não é dito nada sobre o balanceamento. Eles podem, claro, deixar tudo do jeito que estava no teste server passado? Pode, mas é a Cipsoft. Eles podem mudar tudo do nada. A prova disso, cara, é que a primeira vez que eles falaram sobre o balanceamento, que eles apresentaram para nós, foi tão ruim que eles tomaram o maior rage que a comunidade já deu até hoje. A comunidade do Tiba simplesmente engoliu a Cipsoft dentro dos fóruns. E eu não estou falando só das vocações que estão mais privilegiadas e as vocações que estão mais fracas. Eu falo de toda a comunidade. Porque o Tiba hoje é um jogo que você joga em 4x. Claro, você pode upar solo, mas a essência do jogo é o 4x. Então, se no 4x tem uma vocação que não está indo tão bem, todo mundo é atrapalhado. Então, todo mundo que joga Tiba quer que as vocações estejam balanceadas e bonitinhas para todo mundo poder upar junto. E esse é um grande problema. Nós estamos no escuro. Vamos falar a verdade. O que a gente sabe até agora? Depois dessa de nós não batemos o martelo ainda, significa que a qualquer momento eles podem alterar tudo o que eles construíram até agora. Eles podem, por exemplo, implementar a Dark Wave por Sourcerer. Pode. O dia que eles fizerem isso, o foguetão vai rolar. Mas também eles podem não fazer nada. Eles podem até mesmo tirar esse sistema de buff que a comunidade reclamou, que foi o debuff nas criaturas de dano. E o debuff nas criaturas também, para eles tomarem mais dano. Então, cara, a gente não sabe o que vai acontecer. E isso é muito preocupante. Vou explicar o porquê que isso é muito preocupante. Todo o MMO RPG tem um mercado por trás disso. Sabe a Premium Account que você paga? Sabe o cacá que você compra? A Tibia Coin que você compra para vender, para comprar item? Envolve dinheiro na vida real. A maioria dos MMOs RPGs se mantém vivo por causa do dinheiro que rola por trás deles e também por causa da comunidade consome. O Tibia é um ecossistema financeiro. A partir do momento que eles lançaram a Tibia Coins, você sabe que o Tibia parou de ser um jogo onde rolava todo um black market por trás. E agora o jogo tem, escancaradamente, através do Bazar, um sistema de valor monetário. Claro que na cabeça da CIP eles podem dar desculpa. Ah, porque eu sei que vocês vão formar a Tibia Coin dentro do joguinho. Mas a gente sabe realmente que a Tibia Coin é comprada tanto no site, quanto no Rei dos Coins, quanto em qualquer outro lugar. Então o que eu quero dizer é, existe todo um mercado financeiro dentro do jogo. Esse mercado financeiro pode ser totalmente afetado pelo balanceamento de vocações. Porque vamos supor aí que eles mexem no Knite e tornam o Knite um deus do joguinho. O que seria incrível. O que vai acontecer? O Knite valoriza o preço. Ou eles pegam o Sorcerer e dão tanta wave de dano que ele se torna o top dano da PT. O MS agora vai subir o valor dele. Paladino, se ele fizer alguma coisa, pode abaixar ou subir. Então toda vocação pode subir o valor monetário ou pode abaixar o valor monetário dependendo dessa atualização da SimpSoft. O que cabe a nós jogadores e como uma comunidade que é o Tibia fazer? Cabe a gente cobrar a SimpSoft sobre esse balanceamento. Cadê o balanceamento, cara? Vocês estão há semanas sem comentar seu balanceamento. Vocês estão há semanas escondendo sobre o que vai acontecer. E isso é preocupante, porque a SimpSoft esse ano, ela acertou demais, cara. Mas o nosso medo é dela errar demais nesse balanceamento e alterar todo um jogo que nós estamos acostumados. Veja bem, o jogador de Tibia hoje, ele está acostumado a jogar Tibia do jeito que ele está hoje. Ou seja, nós estamos há 10 anos jogando basicamente a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Então o que eles alterarem agora pode mudar totalmente o nosso joguinho. E essa é a minha grande preocupação. O que eles vão alterar? O que eles vão fazer? Como vai ficar o Tibia depois desse update? Eles vão realmente deixar igual estava no teste de server? São muitas perguntas sem respostas. E se a Simp já implementar de vez, e dependendo do que eles implementarem, eles podem não alterar. E aí está o problema. Lembra do balanceamento das antes? Que foi do nada. No meio de uma manhã você acordou, você não pisou mais nos esqueletinhos, no Plague Seal. Isso pode acontecer com as vocações. E depois que uma coisa está implementada, por mais que eles ajustem, vão ser semanas de ajuste, vão ser semanas de atraso dentro do seu jogo. Então é importante que você, jogador de Tibia, compreenda que se você não cobrar, você não vai ser atendido. A SimpSoft só funciona com cobrança. A SimpSoft é a diretoria de Incarry. Se você não for lá, adoro essa palavra, diretoria de Incarry. Se você não for lá cobrar, irmão, estamos lascados. Então fica de olho, se você joga Tibia, independente da sua vocação, saiba que esses momentos que estão vindo agora são cruciais para a evolução do game. Porque dependendo do que acontecer no balanceamento de vocação, nós podemos sair extremamente satisfeitos ou extremamente insatisfeitos. O que você acha? Comenta aqui a sua opinião e eu quero saber se você conhece essa música aqui. Quero que você não acorde tarde, só acorde no SS. Vá pra La House e não jogue Tibia e jogue em CS. Que música é essa aí? Escreva nos comentários e seja bem-vindo ao Tibia Papo.